Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre as 15 curiosidades sobre a Inglaterra. 15 curiosidades que talvez algumas delas vocês saibam, algumas não. Vou fazer um vídeo bem pertinho de vocês, bem caracrachá assim, olhando bem nos olhinhos de vocês. Então, vamos lá. A primeira. Você sabia que a capital da Inglaterra é Londres? Claro, né? E que Londres tem uma área de 130.439 km². E a população aqui é de 49 milhões de habitantes. O fuso horário entre o Brasil e a Inglaterra são de 4 horas. Portanto, aqui e agora são 4 horas a mais do que aí. A residência real do Palácio de Buckingham foi aberta pela primeira vez ao público em 1993. O sistema de transporte de ônibus é muito mais eficiente e muito mais barato do que o ferroviário. A Inglaterra não aderiu ao euro, portanto, a moeda aqui é a libra esterlina. O Brit Museum, o mais famoso museu de Londres, tem um acervo de 4 milhões de peças contendo raridades arqueológicas, pinturas, esculturas, manuscritos e moedas antigas. O primeiro time de futebol a ser criado no mundo foi na Inglaterra, em 1862. E o nome era Knott's County. O Stonehenge é o monumento pré-histórico mais importante da Inglaterra. Este altar de pedra tem sido usado há mais de 5 mil anos e até hoje não se tem certeza absoluta qual é a sua finalidade. O sotaque britânico difere muito de região para região. Mesmo na Inglaterra é comum que os habitantes do sul brinquem que precisem de intérpretes para entender os habitantes do norte. Duas vezes por ano, homens e mulheres são indicados pelo primeiro-ministro para receberem títulos de honra e os recebem diretamente da rainha Elizabeth. A Inglaterra é um polo mundial de música pop. Várias bandas inglesas são estrelas internacionais com uma grande quantidade de fãs. Os semáforos fecham seguindo o padrão amarelo-vermelho, mas eles abrem na sequência vermelho, vermelho, amarelo e então o sinal verde. A comida inglesa já foi considerada a pior comida do mundo. Eu acho que ainda é, gente. Uma de suas características é valorizar o sabor próprio dos alimentos, buscando apreciar sua frescura e pureza. O prato mais popular na Inglaterra é o Fish and Chips, que é peixe com batata frita. Ele é vendido em milhares de lojinhas fast food e vem brilhado num cone de jornal. Os pubs servem uma variedade de coquetéis, mas a grande estrela é a cerveja marrom, amarga e escura, Stout. Ela é servida em temperatura ambiente e a large, que é servida em temperatura fria. Então, essas foram as 15 curiosidades da Inglaterra que eu queria falar para vocês hoje. Beijinho e tchau! Tchau!